Aqui vem o Afogados, Frank, bateu pro gol de fora! Da coruja! Gol! É do Afogados! Abraço, Frank! Frank, autou do primeiro gol do jogo, aos 35 do primeiro tempo. Já tá autorizado. Ele contra preto. Frank, correu pra bola, bateu pro gol da coruja! Gol! É do Afogados! É do Afogados! Gol! 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 Tchau, tchau.